Fala galera, BudaGames na área, trazendo aqui mais um vídeo de gameplay comentado pra vocês E hoje vamos falar a respeito do arco que já cadastra, que para muitos é um dos arcos elementais mais fortes agora Eu vou dar a minha opinião, vou falar a respeito do bichão, espero que vocês curtam bastante Vou também mostrar uma build e claro uma gameplay maneira pra que vocês analisem, tá ok? Então caso você tenha curtido o vídeo, já vai deixando seu like, se tu ainda é inscrito no canal, posto perante no Q, se inscreve E não esquece de clicar no sininho, pois o YouTube não dá pra gente pra ninguém, então bora lá! Então time, bora analisar essa bichona aqui A gente pode ver que a gente vai estar com o ataque em 238, a afinidade vai estar em 55% O elemento vai ser 310, tá ok? Os investimentos que ele vai alcançar vai ser curto alcance Poder e paralisia, que é muito legal Os status de defesa estão, defesa de 491 Fogo, mais 6 Raio, mais 11 Dragão, mais 6 Negativos são, menos 14 de gelo e menos 12 de água Beleza? Vocês podem ver aqui os status, beleza? E agora vamos para a informação do equipamento A gente vai ter aqui justamente Arco Kijarkadashi Coroa de Kaiser Gama Cota de Malha Drat em Alpha Avambraços Drat em Alpha Malícia de Kuzarot Gama Grevas de Kaiser Gama também E lembrando que a gente vai ter o que? Amuleto de Boa Forma 3 GG Vamos agora para as joias que esse bichão vai levar No arco mesmo a gente vai utilizar uma joia de Relâmpago 1 Na Coroa de Kaiser Gama Vamos utilizar duas joias atenuadoras Na Cota de Malha Drat Vamos utilizar uma joia Relâmpago de novo Aqui no Avambraços Drat em Alpha Vamos utilizar joia de Arco Magnífico E joia Crítica 2 Aqui em Malícia de Kuzarot Gama Vamos ter tiro forçado 3 E vamos ter ali nas grevas A gente vai ter uma joia de dispersão 3 E uma joia de Relâmpago 1 GG A gente pode ver ali nas habilidades Olho Crítico Ataque de Raio Reforço Crítico Exploração de Fraqueza Constituição Muito boa né E as quatro Joias lendárias Habilidades perdão Lendárias que são necessárias Seriam disparos normais Disparos dispersos Energizar mais o arco E elemento crítico GG Agora eu vou mostrar para vocês as habilidades Cada uma E vou detalhar o que tem aqui A gente vai ter a Aula de Dragun Que só vai funcionar para quem utilizar ataques com salto Olho Crítico nível 7 Ele vai utilizar mais 30 de afinidade Isso é muito bom Mais 30% de afinidade é algo muito alto E vale muito a pena Ataques de Raio Vamos ter mais 100 de Ataque de Raio O que é lendário Vai fazer com que a gente chegue nesse 310 aqui E fique bem alto Reforço Crítico Vai aumentar o dano causado Por acessos críticos para 40% Esse combo ali De reforço crítico 3 Com olho crítico 7 Você já sabe o que eles fazem Exploração de fraqueza nível 3 Ataques que atingem pontos fracos Tem 50% a mais de afinidade Então a gente passa de 100% de afinidade Quando a gente consegue justamente Acertar pontos fracos Constituição nível 3 Que junto do isotônico Tu acaba atingindo o nível 5 Ela reduz o consumo fixo de vigor em 30% É excelente Viu amigos Vamos ter reforço de ataque Isso aí vem justamente com a build Então tá aí por estar Vai dar mais 3 de ataque Disparo normal Aumenta o poder de munição e flechas normais O que eu acho excelente também Disparo de espécie potente Aumenta o poder de munição de dispersão E de flecha de disparo potente Vamos ter ainda energizar mais o arco Que ativa o efeito da habilidade Energizar o arco aumenta o nível máximo Da carga do arco em 1 E elemento crítico Que é o plus Que é o lacrime de lacrime De toda essa build Pois ele vem junto da arma Ele vem junto do arco que já cadastra Que a gente sabe muito bem É indispensável E antes a gente tinha que acabar utilizando De duas partes de ratalos para consegui-lo É realmente um pouco complicado Utilizar essas partes hoje Pois a gente acaba perdendo em outras coisas Porém agora Utilizando esse arco A gente já garante o Elemento crítico E ainda consegue colocar uma defesa alta Utilizar outras partes com Engastes melhores Utilizar outras partes com Como se diz Com habilidades melhores e tudo mais Eu acho que ficou bem bom Mesmo essa build Bem boa Acho que vocês vão curtir Agora bora ver a gameplay Vocês vão curtir Vai estar bem cavala A gente vai bater E eu vou falar um pouquinho a mais Da build Tá ok? Então bora lá Então time Estamos aqui Vendo essa build Zera cavala Moleque Batendo aí A gente vai batendo O nerd gigante no vazio aí Para vocês analisarem bem Essa menina Essa Essa build Ela tem um dano bom Considerável Ela não seria ruim Porém Eu fiquei bem na dúvida Se ela é melhor Do que uma build Feita de arco Kadashi Normal Arco Kadashi Não, perdão Arco Tarot High A gente pode ver Que o dano dela É bastante sustentável Em si Ela quando ela pega Em dano Em pontos fracos A gente pode ver Sempre pipocando ali Um dano alto Porém Ela não chega A ter o dano Que as outras builds De arcos Elementais Da Kul Tarot Tem A build minha Por exemplo De gelo Ela estava batendo 58 no Teos 58 na Lunaster Então é bastante Maior Do que esse dano Que a gente consegue Aqui Nesses monstros Que tem fraqueza Raio pra caralho Nível 3 E ainda mesmo assim Não alcança Esse 58 Porém Vamos falar aqui agora Do que a gente vê Nessa build Essa build Pelo fato dela utilizar Justamente alma do Dragoon Pra conseguir o ataque Com saltos Pra quem joga No jump shot Talvez seja muito bom A pessoa pode acabar Dando muito dano Alto No monstro No jump shot Pode fazer speedrun Muito altos Com tempos muito baixos Quer dizer Com essa build O olho crítico dela No set A gente já falou É indispensável Ela dá 30% De afinidade O que é muito bom Ataque de raio Ele tá ali no 3 Porque mais do que 3 É tipo assim Se necessário Então a gente não utiliza Mais do que 3 Aí ele chega no máximo Que ele vai chegar Que é 310 de elemento Reforço crítico Aumenta o dano causado Por acertos críticos Para 40% O que eu disse 40% de reforço crítico É muita coisa É muito bom Vale muito a pena Vocês deixarem Essa habilidade ativada Porque aumenta muito O dano De vocês Tá ok? Exploração de fraqueza A gente já sabe O que ele vai fazer Ataques que atingiram Os pontos fracos Vão ter 50% A mais de afinidade Entendeu? Constituição Por que constituição? A gente não utiliza 5 de constituição Pelo simples fato de que Se a gente utilizar 5 de constituição A gente Tá perdendo espaço A toa Pois 3 já é suficiente Para arco E ainda A gente utiliza O isotônico A gente acaba alcançando O 50% De consumo De vigor fixo GG Reforço de ataque Como eu disse Está aí indispensável Quer dizer Dispensável Perdão E ele dá só Mais 3 de ataque Disparo normal Aumenta o poder Da munição E flechas normais É uma Uma joia Indispensável Para quem joga De arco Infelizmente Sei que muita gente Não tem Porém Ela é muito necessária Disparo disperso potente Aumenta o poder De munição De dispersão E de flechas De disparo potente Então vale a pena Você também Claro que vale Não pode deixar De ter essa joia Também Energizar mais o arco Essa daí Vai ser a habilidade De que aumenta O nível máximo De carga Do arco Em 1 Ok E o elemento crítico Não tem que se dizer muito Aumenta o dano Dos elementos Fogo, água, raio Gelo e dragão Em acertos críticos Então sempre quando Tu der um acerto crítico Esse elemento Vai ser aumentado E esse dano Vai ser mais alto Logicamente É realmente Uma dádiva O que esses arcos Da Kupy Tarot Trouxeram pra gente Esses novos arcos Da Kupy Tarot São muito bons São muito pesados Beleza? Então Essa seria Basicamente a build Como eu disse Eu não vi uma grande evolução Desse arco Para os demais Como muita gente viu Porém a build É muito boa A build bate muito forte Por mais que ele não seja Tão bom quanto o arco Da Legiana Kadashi Eu não acho Ele é muito bom ainda Ele tá pau a pau Com o Tarot Raio Então Ambas as As builds São muito boas Com a diferença Que com essa Tu vai ter maior defesa Pelo simples fato De ele utilizar Peças Mais atuais Peças que estão No meta Para a jogatina De Monster Hunter O Lord Eu acho que vale Muito a pena Você fazer Como eu disse Então Desce o reio E lambreca Tu Porém Como eu disse Caso tu não tenha Pego esse arco E tenha o Tarot Raio Não se sinta tão Ai que merda Tô fudido Não Tu ainda vai montar Uma build Pelo menos Em DPS Tão satisfatória Quanto essa Então Fiquem tranquilos Que O seu arco Tarot Ele ainda continua Jogável E Outra coisa É que Caso tu não tenha O Kadashi Que já é Kadashi Tu não está Off meta Literalmente Tu ainda pode fazer Outras builds Com outro arco Que é tão bom Quanto esse Claro Lembrando que Essa build Ela é mais safe Que a outra E com DPS Tão alto Quanto Por isso Ela é tão boa Essa build Quem me passou Foi o Brother Faleiro A gente montou ela junto Ali Ele me passou Me deu umas opções Eu achei que era melhor Essa que é mais DPS Do que a outra Que tinha Uma estamina mais Me deu a cheio Necessário Ela ficou muito top Então muito obrigado Faleirão da Massa Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Caso tenham curtido Não esquece de deixar o seu like Se tu ainda não é inscrito no canal Põe-se esperando que se inscreve E não esquece de clicar no sininho Após o Youtube Não traga vídeo pra ninguém Ah Eu vou deixar na descrição O link do grupo Do Whatsapp Do Discord E do Facebook Pra que vocês possam Se comunicar comigo Mais rápida Mais tranquila Mais direta Dar dicas de conteúdo Do canal E dar aquele espaço maneiro Pra jogar o seu Monster Hunter World E diversos outros jogos Então Perception Verde Lá Fale Tchau, tchau.